Hoje eu vim contar pra vocês mais uma aquisição que eu fiz pra minha coleção Eu comprei no ano passado, aí eles cobraram agora em março, mas ele só chegou agora Ele chegou em maio, eu não sei quando esse programa vai ao ar, então ele chegou em maio, no meio de maio Pra ser bem específica, no dia 15 de maio, pra ser bem específica E ele é muito fofinho, porque é um nendoroide do Chris Redfield, eu vou mostrar a caixinha aqui pra vocês Essa aqui é a carinha do bonequinho, esses bonequinhos são muito famosos no Japão, os nendoroide Eles parecem um pouquinho um funko, ele vem com uma rocket launcher fofinha Ele vem com uma ervinha, e ele vem com a rocket, você pode colocar na mãozinha dele Aí eu vou mostrar pra vocês, ele aqui também, ele mostra que ele tem também uma arminha, tá vendo? Ele tem a arminha também, e ele vem com uma faquinha também, ó, que na lateral mostra a faquinha também, ó Só que assim, é tudo muito pequenininho, então eu vou mostrar pra vocês tomando um pouco de cuidado Porque eu sou meio bruta, né? Apesar de eu ser pequena, eu sou meio bruta E eu acho que o pessoal no Japão tem uma mão mais delicada pra essas coisas, porque eu sou meio bruta Mas, ó, ele vem num suportezinho, ó, que são uns 20 anos, ó, 20 anos, aniversário de 20 anos, né? O suportezinho, vou até tentar levantar o bonequinho aqui, ó Ele vem nesse suporte, agora eu vou colocar o bonequinho de volta no suporte, meu filho, fica no suporte Muito obrigada, de nada Ó, ele é todo pequenininho, todo, ó, tá vendo? Tem que ter muito cuidado pra mexer com ele Mas ele é muito bem feitinho, muito bem feitinho mesmo Ele tem, ó, o símbolo dos stars no braço Ele é muito bem feitinho, gente, ele é muito lindo Muito bem feitinho E eu vou mostrar pra vocês o que vem na caixa Com muito cuidado, é claro, porque como eu disse, eu sou bem cavala pra essas coisas Tanto que eu tô deixando até a Rocket separada dele, porque eu não consegui colocar o bracinho E eu já sou meio cavalo, ó, rasguei a caixa Tá vendo? Olha só Mas eu vou mostrar pra vocês o que que vem Se eu conseguir abrir a caixa sem rasgá-la mais, né? Porque, gente, eu sou muito cavalo De qualquer forma, ó, veio um manualzinho Veio também um manualzinho Com todas as pecinhas dele, ó Aqui Ó E Veio os seguintes acessórios aqui Que são as coisas que não estão aqui no No bonequinho que eu não coloquei, ó Vou mostrar pra vocês Ele vem a ervinha Aqui, a ervinha Ele vem Uma arminha Aqui A arminha E vem uma faquinha também, ó Eu tô mostrando pra vocês assim Eu espero que vocês estejam conseguindo ver, ó Vem a arminha e a faquinha Aqui, ó, são os mísseis do lança-mísseis Do lança-foguete, aqui, ó Do Rocket Launcher Aqui, ó Onde eu tô apontando E aqui, tá vendo? Essas outras coisinhas aqui São as mãozinhas e as perninhas Só que, gente O que eu falei Eu sou tão cavalo Que eu não consegui encaixar Porque minha mão ficava tremendo Eu fico com medo de quebrar o negocinho, sabe? Aqui, ó É um rostinho a mais que a gente tem no Chris Olha só A gente pode tirar o rostinho dele E colocar esse rostinho Que seria ele mirando Fazendo alguma carinha de Né, ó Bem bonitinho, tá vendo? É muito fofinho Aí, aqui, nesse manualzinho Ele mostra como é que a gente monta as coisas, né? Ele mostra tudo que tem Tem as juntinhas e tudo E ele mostra como a gente monta a Rocket pra ficar E agora que eu descobri como a gente monta ela pra ficar Ela não é no bonequinho Que bom Que bom que eu não me sinto tão burra Olha só A gente tem que colocar a Rocket em cima De um pluguezinho Que vai no bonequinho E aqui mostra, ó Como a gente deixa o rostinho Pra quem tiver interesse Em adquirir um bonequinho desses Com a entrega e o bonequinho Deu mais ou menos R$165,00 o meu cartão Que já cobra o IOF também no cartão Tá? Tem que ter cartão internacional pra comprar Porque ele vem direto do Japão Por que que ele demorou pra chegar? Porque eu paguei o frete mais barato Graças ao bom Deus Ele não foi tributado Então ele chegou pra mim Sem eu pagar mais nada nele Uma outra coisa que eu paguei nele Que era pra tentar me livrar da tributação Foi o pacote neutro Né? E aí eles colocam Se eu não me engano Eles cobram R$0,50 de dólar a mais Mas pra mim valeu a pena Porque eu não fui tributado Eu não sei como seria Se eles mandassem na caixa deles mesmo E eles tem outros endoroides De outras coisas também, né? A marca Nendoroide no Japão É bem forte Eu comprei só o Chris E se sair mais algum Eu não sei se eu vou comprar Porque eu achei muito frágilzinho Assim Pra mim Que sou meio grossa Meio bruta Eu tenho medo de quebrar Entendeu? Não é que o negócio é mal feito É porque pra mim Que sou uma pessoa meio brutona Assim Apesar de eu ter a mão pequena Eu acho que eu sou meio bruta Pra fazer as coisas Então Eu fiquei com medo de quebrar o bonequinho Mas quem tiver o interesse Em comprar um desse Já sabe onde comprar aí Beleza? E é isso Me digam aí O que vocês acharam Do bonequinho Se vocês pretendem comprar O que mais aí A gente pode ter De comentários aí Nesse vídeo Ok? Um beijo pra todo mundo Até o próximo vídeo de vlog E tchau